Um dia perguntei pra solidão Se estava preparada, respondeu o coração A dor de quem perde um grande amor Sente a flor, a mesma dor quando arrancamos o chão Você deixou livre o caminho pra eu caminhar Você sorriu do meu amor que tanto quis te amar Agora que estou me refazendo, vem você e pede pra voltar Meu amor próprio é maior que o próprio amor Vou preferir ficar aqui com a minha dor Pra que tentar se eu já sei que vou sofrer Não quero mais você Eu já nem sei a cor do teu sorriso Te lembrar eu não consigo Pois o tempo te afastou de mim E acho até mesmo engraçado por quem fui apaixonado Já não toca mais em mim Você deixou livre o caminho pra eu caminhar Você sorriu do meu amor que tanto quis te amar Agora que estou me refazendo, vem você E pede pra você e pede pra voltar Quero ver Meu amor próprio é maior que o próprio amor Vou preferir ficar aqui com a minha dor Pra que tentar se eu já sei que vou sofrer Pra que tentar se eu já sei que vou sofrer Meu amor próprio é maior que o próprio amor Vou preferir ficar aqui com a minha dor Pra que tentar se eu já sei que vou sofrer Não quero mais você Se eu já sei que vou sofrer Com a minha vida Pra que tentar se eu já sei que vou sofrer Porque eu já sei... Obrigado.